Olá, eu sou Vinícius Machins e bem-vindos ao Legião Curiosa, o canal dos curiosos aqui no YouTube. E se você é um curioso de plantão, já deixe seu curtir nesse vídeo e também se inscreva no canal para receber em primeira mão as melhores curiosidades da internet. Não deixe também de curtir a nossa fanpage e também de me seguir lá no Instagram. Os links estão todos aqui na descrição desse vídeo. E o vídeo de hoje é sobre o fim do mundo em 2015. Sim, caso você ainda não saiba dessa notícia que está rolando pela internet, existem algumas teorias de que o mundo vai acabar em 2015. Sim, caso você ainda não saiba, está rolando aí pela internet algumas teorias meio loucas de que o mundo vai acabar em 2015. O mundo iria acabar em maio de 2011, mas nada aconteceu. Depois, a previsão era para 2012. Bom, continuamos aqui, né? Mas talvez não por muito tempo, já que algumas profecias dizem que o mundo pode acabar em setembro de 2015, depois de um meteoro chocar com a Terra e ocorrer uma grande mudança climática. Mas aí você me pergunta, de onde surgiu tudo isso? Bom, segundo um vídeo que está rolando na internet, essa teoria teria vindo do ministro de negócios estrangeiros da França, que em 2014 falou que tínhamos apenas 500 dias para evitar o caos climático. E se você olhar bem a data do vídeo de 2014, esses 500 dias vão se acabar exatamente em setembro de 2015. Não existe nenhuma comprovação que o asteroide realmente irá se colidir com a Terra em setembro deste ano. Mas, curiosamente, uma conferência feita pela NASA em abril de 2014, falaram sobre o fato de um asteroide colidir com a Terra em setembro, mas não deste ano, e sim de 2022. A profecia diz que o asteroide não vai ser o fim do mundo, mas será o início do fim. Com a colisão, uma tremenda mudança climática irá acontecer, e depois virá o arrebatamento, que é o momento em que Jesus virá para a Terra e buscará os seus fiéis. E, de acordo com os profetas, os governos do mundo inteiro já estão sabendo dessa notícia e dessa profecia. Algumas teorias também dizem que o treinamento militar que está ocorrendo agora nos Estados Unidos tem uma relação com essa profecia. Essa não é a primeira e dificilmente será a última previsão de que o mundo vai acabar. Mas não podemos fazer nada, além de sentar e esperar setembro de 2015. Então, pessoal, é isso aí. Termino aqui mais um vídeo falando sobre o fim do mundo em 2015, que não se passa de uma farsa. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei aqui embaixo, que ajuda muito na divulgação, e, consequentemente, o canal a crescer. E se você gostou muito desse vídeo, também não se esqueça de se inscrever nesse botão vermelho aqui embaixo para você receber os outros vídeos que já estão por vir. E também não deixe de assistir aos últimos vídeos, basta clicar nas imagens aqui embaixo. Um abraço para vocês, até o próximo vídeo. Tchau!